Bom, galera, aqui no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a troca dos terrários, ok? Os terrários antigos eu já tirei e montei os terrários novos, ok? Da Vitalios Sorocabai e Vitalios Paranaenses, ok? Ó, dois terrários novos que eu fiz aqui, ok? Essa toca aqui, galera, eu ainda ensino ela a fazer uma hora aí no canal. Eu faço com tampas de garrafa pet, sabe? Aquele biquinho da garrafa pet, ok? Muita gente joga fora. E pra slings, assim, do tamanho que estão as minhas, elas são perfeitas, 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 ok? Olha, eu fiz as duas assim. Bom, galera, aqui, olha, tá a... Essa daqui é a Sorocabai. Ela tá bem gordinha que ela comeu ontem, ela comeu, tá bom? Aqui, então, eu vou, desculpem, aqui, aqui, filmar sozinho, filmar e... Colocar ela aqui é um pouquinho complicado, então, me perdoem aqui, tá certo? Aqui, minha filha, vamos... Aqui vai ser um pouquinho complicado, não tem onde eu apoiar em nenhum lugar aqui, né? Aqui, opa... Aqui, ó... Eu vou dar uma pausa e já volto aqui, galera, a hora que eu estiver com ela no terrário, ok? Aí, galera, voltei já, ok, ó... Esse terrário, ainda, ele está um pouco pequeno pra ela, ok? Mas... Eu ainda acredito que dá pra ainda mais, pelo menos, uma equidize. Até lá, eu já troco o terrário dela, ok? E, ó, você percebe que tá pegando bem aqui na câmera, que ela já começou a fazer a teia, né, ó... Percebe? Pegou bem ali na câmera, ela já começou a fazer a teia no terrário. Então, aqui está tudo ok, vamos agora para a Vitalius Paranaense, ok? Essa daqui é a minha Paranaense, ok? Esse daqui é o terrário antigo que ela estava, eu retirei tudo, o substrato, tudo certinho, ok? É, vamos ver... Se ela vem aqui... Aqui, ótimo... Aí, ó, galera, não machucou ela, ok? Ela está bonitona aqui, não machucou ela, também está gorda, porque eu alimentei todas elas ontem. Aí, como eu vi que elas já... Já estavam um pouco grandes pro terrário, elas estavam nesses terrários. Olha o tamanhinho que é, comparado a esse outro. Tá bom, ó? Ele cabe dentro, praticamente. Mas é isso aí, galera. Os dois aqui, né, ó. Paranaenses e a Sorocabai. As duas do gênero Vitalius. Ok? Duas aranhas que eu gosto muito mesmo. E se percebe que a Sorocabai, ela está um pouco maior que a Paranaense. O gênero Vitalius. É um gênero que demora mesmo um pouco para crescer, ok? São aranhas que demoram mesmo para crescer. Mas essa Sorocabai, desculpa. A Sorocabai, ela está um pouco maior que a Paranaense. Ok? Isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, darem like se gostar do vídeo. E é isso aí. Valeu e falou! Boa! Boa! Boa!